Música A busca pela estabilidade é o desejo de muitos, afinal quem não quer hoje ter essa garantia? E para que isso ocorra e ingressar na área pública tem sido o caminho mais assertivo. Mas essa tão sonhada estabilidade depende antes de uma importante aprovação. Concurso público. A experiência que eu tive anteriormente eu tinha um cargo em comissão. E eu decidi por ter uma coisa mais certa diante das instabilidades de anos políticos e com as trocas de gestões. Então eu queria uma coisa mais certa, mais segura. Hoje repórter da agência de notícias da Assembleia Legislativa, Luciana Lima reconhece que a dedicação faz toda a diferença. Ela está aqui desde outubro do ano passado, quando foi chamada para assumir a vaga. Eu fiquei um tempo fora, fui estudar, fui fazer mestrado. E quando eu retornei, eu retornei já com essa proposta de estudar para concurso público. E aí, enfim, deu certo de estar aqui hoje. Agora vem uma notícia boa. Para quem também almeja essa tão sonhada estabilidade. A Assembleia Legislativa de Goiás vai realizar concurso público. 80 vagas para níveis médio e superior serão disponibilizadas. As vagas para provimento de cargos do quadro de servidores efetivos do Parlamento Goiano foram definidas no projeto base elaborado pela comissão interna responsável. Para nível médio, 36 vagas. 30 vagas para policial legislativo. 2 vagas para técnico em segurança do trabalho. 2 vagas para técnico em enfermagem. 2 vagas para tradutora e intérprete de libras. E para nível superior, que é o analista, são categorias funcionais diversas. São, ao todo, 42 vagas. Edital finalizado e divulgado no Diário Oficial da Casa, as inscrições poderão ser realizadas entre os dias 18 de novembro e 27 de dezembro por meio do Instituto Americano de Desenvolvimento, empresa contratada para realizar o certame. Os valores das inscrições também já foram definidos. Levando em conta essa realidade estabelecida pela gestão do atual presidente, nós estabelecemos um quantitativo juntamente com ele, definido, dentro da disponibilidade orçamentária que a Casa tem hoje, porque nós tínhamos que fixar isso primordialmente, obedecendo a lei de responsabilidade fiscal, a nosso limite de espécie pessoal, e dentro da realidade que foi estabelecida. Até a data do concurso, prevista para a segunda quinzena de janeiro de 2019, Maicon, que hoje é servidor comissionado aqui na casa, está se preparando. São oito horas diárias de estudo. E olha que ele tem um motivo bem especial. Um esforço, um gás a mais vem com isso, porque a promessa foi junto com a posse e um pedido de casamento. O cronograma com as principais datas do concurso público e as etapas do certame estão disponíveis no próprio edital. Basta acessar o diário da Assembleia ou o site da instituição contratada. Acesse o nosso site da Assembleia ou o site da Assembleia ou o site da Assembleia ou o site da Assembleia ou a 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 Assembleia